Olá, segundo ano, então vamos lá, vamos dar continuidade às nossas conversas, vamos dar continuidade aí aos nossos bate-papos, às nossas aulas, onde nós temos falado aqui um pouquinho mais sobre nós e também sobre como nós podemos ter uma boa convivência aí, né, com as outras pessoas, tá? Então, o nosso tema de hoje é Retratos da Diversidade Preconceito, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa temática, né, vamos retomar aí um pouquinho algumas coisas que nós já falamos nas aulas anteriores, principalmente sobre as diferenças, né, que é o eixo principal aí quando a gente fala de convivência, já que nós convivemos com pessoas diferentes, tá bom? Então, vamos lá? E para começar, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Uma historinha que se chama A Gente é Diferente, então vamos ver? A Gente é Diferente, de Cláudia Alencar e Renato César, Paulo, Camila, João e Luana, cada um tem um nome, uma cor de pele, um tipo de cabelo, gosta de cores diferentes, de brinquedos diferentes, e de frutas diferentes. Como somos diferentes, não é? Mas, mesmo com tudo isso, temos algo em comum. Somos amigos e respeitamos as diferenças entre nós e os outros, e por dentro somos iguaizinhos! Então, segundo ano, gostaram aí da nossa história? Já conheciam esse vídeo? A prova vai passar aqui para a gente conversar, né, mais um pouquinho. Então, nós vimos aí, nesse vídeo, que somos, né, todos nós pessoas diferentes. A gente já tinha falado sobre isso também nas aulas anteriores, né, e que o nosso desafio é justamente esse. Se somos pessoas diferentes, como é que a gente pode conviver aí, né, sem entrar em conflito? E eu também sempre tenho dito aqui, né, que essa questão da gente falar das diferenças, a gente tem que lembrar que não é só a outra pessoa que é diferente, né? Do mesmo jeito que nós olhamos para a outra pessoa e achamos ela diferente de nós, ela também olha para nós e nos acha, né, diferente dela. Então, as diferenças, elas estão, né, em todos nós, tá? E não apenas na outra pessoa com que nós estamos tentando aí nos relacionar, tá? E nessa história vem falando justamente isso. São crianças ali completamente diferentes, né, a cor da pele, o cabelo e até mesmo os gostos, né, as frutas que elas gostam. Então, são crianças diferentes. No entanto, nós vimos, né, que elas têm sentimentos iguais. É por isso que a gente precisa evitar qualquer tipo, né, de situação de intolerância, de preconceito, porque do mesmo jeito que nós nos sentimos magoados, as outras pessoas também ficam magoadas e chateadas, tá bom? E aí eu queria deixar essa pergunta aqui para o segundo ano, né, para a gente pensar um pouquinho. E se todos nós fôssemos iguais? E aí, o que vocês acham que ia acontecer? Como seria aí, né, a vida se todos nós fôssemos iguais? Então, bom, se todos nós fôssemos iguais, seríamos, né, eu já falei isso aqui também, apenas mais uma multidão. Por quê? A nossa identidade, ela é marcada por todas as nossas características, inclusive o que temos de diferente das outras pessoas. Inclusive, eu falei aqui, né, quando a gente teve aquela aula Quem Sou Eu, que foi a nossa primeira aula, eu falei aqui sobre a questão da escolha dos nomes, né, e que existem crianças que são chamadas aí de charais, ou seja, tem o mesmo nome. Inclusive, contei a história aqui, que eu já estudei, com uma menina, né, que o nome também era Tainá, era igual o meu nome. E na hora da chamada, inclusive o professor, né, para diferenciar, para saber quem era que ele estava chamando, ele nem chamava a gente mais pelo nome, ele já chamava, né, na hora da chamada, pelo nosso sobrenome. Por quê? Porque quando falava Tainá, a gente não sabia quem era, as duas tinham o mesmo nome. E o que diferenciava a gente era justamente o sobrenome. Então, se nós fôssemos todos iguais, aqui é para eu estar dando um exemplo, né, do nome, mas poderia ser qualquer uma outra característica, inclusive as características físicas, né, nós seríamos apenas mais uma aí perdida na multidão. Imagine, né, se todo mundo fosse alto, aquela menina alta, mas todo mundo é alto, todo mundo é igual, como é que eu vou saber que menina alta é essa? Não é verdade? Então, é por isso também, né, que a gente precisa respeitar as diferenças, porque as diferenças fazem, elas marcam ali também a nossa identidade, ajuda ali a nos identificar, tá? E quando a gente fala de diferenças, a gente não está falando somente da cor da pele, da textura do nosso cabelo, da cor dos nossos olhos, se usa óculos, se não usa óculos, tá? Se tem algum tipo de deficiência, se não tem algum tipo de deficiência, tá? Independente dessas ou daquelas características, somos pessoas diferentes até mesmo na maneira como nós pensamos, tá? Então, a gente é diferente até na maneira de pensar, tá? E o vídeo também traz ali um pedido para a gente respeitar essas diferenças, né? Para a gente combater qualquer tipo de preconceito, de discriminação, de intolerância, respeitar mesmo. Até porque nós não podemos esquecer, a Pró já falou isso aqui várias vezes, inclusive falei também na aula, né? Sobre os direitos e os deveres, que a gente lê o Estatuto da Criança e do Adolescente, que todos nós, né? Somos iguais em direitos, deveres e em sentimentos. Do mesmo jeito que nós ficamos chateados, as outras pessoas também ficam, tá bom? Bem, e agora eu queria saber, né? Do segundo ano. Se vocês já passaram aí por alguma situação de preconceito ou conhece alguém que passou, né? Por alguma situação parecida, algum familiar ou algum amigo, né? Algum conhecido que... Ou até mesmo se não foi ninguém assim do seu convívio pessoal, né? Não foi ninguém do seu convívio pessoal. Se você já viu alguém falando desse tipo de situação aí na televisão, né? De repente, se tiver acesso à internet, viu na internet. E aí... E então, infelizmente, né? A gente ainda passa por muitas situações de preconceito, né? A gente ainda vê as pessoas relatando que passaram aí por situações de preconceito. Um dos tipos, né? Principais de preconceito, né? Que as pessoas relatam é o preconceito racial, a questão da discriminação mesmo pela cor da pele. Embora esse não seja o único preconceito que existe. A PRO vai mostrar aqui, tá? Então, a PRO trouxe essa tela, essa imagem. Essa imagem, segundo o ano, é uma tela, tá? Que foi pintada por uma grande pintora brasileira. Uma das pintoras mais importantes, né? Da história do Brasil. Uma das pensadoras aí da Semana de Arte Moderna, que é a Tassila do Amaral. E se chama Os Operados. O que a gente observa aqui? Olha só. Lá no fundo, a gente vê o desenho de quê? É uma fábrica, né? Opa, como é que a gente sabe que é uma fábrica? A gente deduz aqui pelas chaminés, né? Que vão saindo aí, o que a gente chama aí de lixo industrial. Certo? Que são eliminados ali na atmosfera. E aqui a gente vê as pessoas saindo da fábrica. Essa imagem, ela mostra várias pessoas saindo da fábrica. São trabalhadores aí, operários da fábrica. Por isso que o nome é Os Operários. E quando a gente para para analisar, olhar, né? A gente vê os rostos aí de cada pessoa. O que a gente observa aí nesses rostos? O que a gente consegue observar nesses rostos? Eles são rostos diferentes. Então, ele mostra a diversidade aí do Brasil. Como nós somos diferentes. Essa tela, ela retrata a época em que os africanos que foram trazidos à força para o Brasil, para trabalharem aí como escravizados, eles já tinham sido libertos desse tipo de trabalho através da Lei Áurea, né? Então, perante a lei, eles não poderiam mais ser submetidos a esse tipo de trabalho. E aí começaram a chegar imigrantes de vários lugares do mundo para trabalhar aqui no Brasil. Então, vieram imigrantes japoneses, chineses, alemães, árabes. E são essas pessoas que nós vimos aqui, ó. Essa diversidade. Então, a gente vê, né? Os africanos, certo? A gente vê, ó, os povos árabes. A gente vê, tem a representação aí dos japoneses, tem a representação dos chineses, dos portugueses, tá? E a gente consegue perceber que se a gente olhar, embora essa pintura tenha sido feita há alguns anos, de uma situação aí que aconteceu há alguns anos, a gente consegue ainda, assim, olhar hoje ao nosso redor e ver que a população, né? De uma maneira geral, as pessoas, né? Que estão aí no nosso convívio, são representadas muito bem por essa tela, tá? Porque nós não somos iguais, tá? Aqui está mostrando essa questão mesmo na aparência, na etnia, tá? Mas a gente consegue perceber que são pessoas completamente diferentes umas das outras. Imaginem essa quantidade de pessoas em uma fábrica. Será que elas pensavam igual? Será que elas pensavam da mesma maneira? E como é que elas conviviam, principalmente que tinham pessoas, né? Que vinham de fora, que não sabiam falar o português ainda, provavelmente tinham dificuldade ali ainda para se comunicar, ainda estavam aprendendo o português. E aí? Então, é aí que vai entrar, né? A tolerância, o acolhimento, o respeito, o carinho e tudo, né? A solidariedade, tudo que a gente vem falando aqui desde o início das nossas aulas, tá? Bom, e como a Pró falou lá no iniciozinho, que existem diversos tipos de preconceito, mas nós já falamos sobre racismo, né? Nas aulas anteriores, e a gente queria fazer uma retomada agora sobre o preconceito racial, que é um crime. Então, a Pró já falou para vocês, explicou, inclusive, a diferença, né? É dos dois crimes aí relacionados ao preconceito racial, que é o racismo e a injúria racial. E nunca é demais lembrar que racismo é crime inafiançável e imprescritível, tá? O que significa pró inafiançável? A pessoa que comete esse tipo de crime, ele não pode responder. Por esse processo, ela é processada, ela tem que responder presa, ela não pode responder em liberdade. Pagar a fiança e responder em liberdade. Imprescritível quer dizer que é um crime que nunca prescreve. Então, se a pessoa cometeu aí esse tipo de crime há 30 anos, hoje, se ela for acusada com provas, ela ainda pode responder por isso, tá bom? Então, ele não tem um tempo que prescreve, tá? Que a pessoa fica livre de responder por esse processo, certo? Mas, é como a Pró falou também, nós vamos ver outros tipos de preconceito aqui no desenvolver da nossa aula, tá bom? E aqui a Pró trouxe, ó, o cartaz, né? Olha lá, ninguém nasce racista. Quando a gente olha, né? O que é que essa imagem te transmite? Olha lá, o que é que tá acontecendo ali? A gente vê algumas crianças ali, são crianças diferentes, né? O indígena, né? A gente vê crianças, né? Uma criança oriental. Então, a gente vê aqui algumas crianças que são diferentes e elas estão convivendo, brincando. Ou seja, elas não têm nem essa percepção, né? Que eles são diferentes com relação à etnia. O que eles percebem é que são crianças. Por isso, eles convivem ali muito bem. E o que prova que ninguém nasce racista, né? Porque se fosse assim, não era nem para as crianças estarem brincando juntas, tá? Bom, e falando nisso, né? Ninguém nasce racista. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, tá? Que é da TV Globo. Foi produzido aí justamente pela TV Globo em parceria aí com a produção do Criança Esperança para mostrar a reação de algumas crianças, né? Diante de manifestações de racismo e ver como é que elas iam se comportar, o que é que elas acham daquilo, tá? Então vamos ver. É um vídeo bem famoso aí na internet. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser? Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter dois minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Tá. 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 Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponha. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando um racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu acho certo. Errado. Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para a pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso para ela? Eu sinto que eu estou sendo preconceituosa. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E para você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que as pessoas é. Preconceito é uma forma horrível de tratar das pessoas. hoje. Olha só. Esses textos aí a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola, já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo dizendo tu é negra que tu é horrível que tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não. Para todos nós são duas. Ninguém nasce racista. Continue criança. E aí, segundo ano, e esse vídeo vocês já conheciam? Deixa eu passar aqui. Vocês já conheciam esse vídeo? E aí, quem já conhecia? Quem já conhecia? Então, esse vídeo foi produzido justamente pela Globo. Foi apresentado dentro do programa Criança e Esperança, que é um programa que arrecada fundos para auxiliar projetos sociais, ONGs, relacionados às crianças que participam dessas ações. E ele traz essa mensagem mesmo, ninguém nasce racista. Observem que as crianças percebem percebem que a gente não pode tratar as pessoas dessa maneira, porque as pessoas ficam tristes. Inclusive, algumas crianças passaram por esse tipo de situação, ou já presenciaram esse tipo de situação, como aquela criança que se emocionou ali, onde os atores também deram um abraço nela, porque ela foi vítima de racismo. e elas falam, então é por isso que ele fala continue criança, elas falam que as crianças elas têm realmente essa tendência a não praticar esse tipo de discriminação, por conta da própria inocência da criança. Então, é por isso que a gente sempre está falando, pedindo, para a gente ter esse carinho, a gente precisa ter carinho com todas as pessoas, independente das diferenças dela. A Pró trouxe hoje uma história que eu vou contar aqui a vocês, que provavelmente vocês já devem ter lido, que é o cabelo de Lelê. O cabelo de Lelê fala a respeito de uma menina, Lelê, que ela tinha muita dificuldade para aceitar ali o seu cabelo. A Lelê é uma menina preta e ela tem essa dificuldade de aceitar o seu cabelo. Ela já tinha procurado, lido em vários livros, por que o cabelo dela era assim, por que era assim, até que um dia ela descobre, olha lá, um livro que fala sobre os antepassados, os países africanos, e mostra os cabelos, de como as pessoas enfeitam seus cabelos, os tipos de penteados, e ela, a partir de então, passa a gostar do seu cabelo, como o cabelo dela é bonito, como existem várias formas dela pentear, dela enfeitar, e ela passa a entender também que o cabelo dela não precisa ser igual ao cabelo das outras pessoas, de repente das crianças da turma dela, dos coleguinhas de classe, que cada criança tem as suas próprias características, inclusive o cabelo, tá bom? Então, é um livro bem famoso, o cabelo de Lele. Então, agora a gente vai dar continuidade, lembra que a Pró falou que existem outros tipos aí de preconceito, né? Então, a gente deu uma, a gente fez uma discussão, né? Sobre o tipo de preconceito que a gente ouve bastante, né? Ouve falar, passa na televisão que é o preconceito racial, mas existem outros tipos de preconceito. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, aqui, a gente vê a imagem de algumas pessoas com deficiência, não temos todas as deficiências aí nessa imagem, né? Existem aí deficiência auditiva, visual, né? Intelectual, a síndrome de Down, enfim, existem vários tipos de deficiência, tá? E, por muitas vezes, a gente ouve realmente, né? relatos de pessoas que acham que as pessoas com deficiência não são capazes de dar conta de determinadas tarefas, de trabalhar, de estudar, tá? inclusive lá na aula sobre direitos e deveres eu mostrei, né? A representação no ECA da criança que era cadeirante, mas ele tirava 10, ele estudava e o boletim dele só tinha nota 10. Lembram disso? Então, é claro que muitas vezes, né? A pessoa com deficiência, nós vamos precisar oferecer condições. Então, por exemplo, uma pessoa cadeirante, lógico que ela pode frequentar a escola, mas ela não tem como ela estudar, né? Numa sala em andares superiores para subir escada. Então, tem que ser oferecido acessibilidade, né? Com rampas, né? Para que ela possa se locomover, né? Dentro da escola e ela é capaz de desenvolver as atividades, tá? O que precisa é a acessibilidade. E assim, as pessoas com deficiência também, né? Têm o direito de desenvolver as suas atividades, de praticarem aí os seus direitos e deveres, tá bom? Existe também a diferença entre sexo, né? Que são as pessoas aí, é o que nós chamamos de sexismo. Então, é aquela questão mesmo, né? Do, principalmente relacionado à mulher, né? Que a mulher não seria capaz, né? De executar determinadas atividades. E nós já vimos, a Paula já falou isso também em aulas anteriores, que, né? A mulher, ela está capacitada quando ela se capacita para aquilo, assim como o homem também precisa se capacitar. Por exemplo, quem nasce sabendo dirigir? Né? Há alguns anos atrás, as mulheres não podiam dirigir, porque dizia-se que a mulher não era capaz de dirigir, não poderia dirigir um carro. Mas aí fica a pergunta, quem nasceu sabendo dirigir? O homem nasceu sabendo dirigir? Não, o homem, ele nasce, ele cresce, depois ele aprende a dirigir. A mesma coisa é a mulher. Ela nasce, cresce, aprende a dirigir. Então, tanto o homem como a mulher, eles podem desenvolver as tarefas que estejam preparadas para desenvolver. Então, não tem diferença quanto a isso, tá? Embora a gente ainda veja algumas situações aí de discriminação, principalmente com a mulher, tá? a diferença aí, né, de etnias. Então, muitas vezes a gente vê aí realmente essas questões, né, de discriminação de outros povos, né, de outros povos como indígenas, por exemplo, como os africanos, por exemplo, a gente ainda vê muito, infelizmente, essas notícias aí na televisão. também as questões, né, a Pró falou com vocês sobre o preconceito, a intolerância religiosa, então, aí a, o preconceito religioso, né, a gente sabe que o Brasil, ele não tem uma religião, ele tem várias, né, religiões, até porque vários povos vieram para o Brasil. Aqui a imagem está representando, né, nessa imagem, as religiões de matriz africana, tá, mas nós temos outras religiões aqui e a gente, infelizmente, também tem relatos, né, de vários tipos aí de preconceito contra religiões, tá? O preconceito também, ó, contra o idoso, então, é muito, é, geralmente, né, a gente vê, infelizmente, esse tipo de caso, por exemplo, de, é, não, é, ter paciência para esperar o idoso atravessar uma rua, tá, às vezes, o idoso está ali na faixa, um carro para, o outro não quer parar, e por que isso acontece, pró? Porque muitas pessoas não têm paciência, falta um pouquinho de paciência, a gente sabe que o idoso, muitas vezes, nem em alguns casos, alguns têm problema de saúde, né, né, em outros casos, é, perdem um pouco a da, dessa questão da mobilidade, de caminhar mais rápido, andam mais devagar, e muitas pessoas não têm, né, paciência para aguardar, e o tempo do idoso, infelizmente, né, o próprio também, ó, o preconceito linguístico, o que é isso, pró? Muitas vezes, né, vem colegas de outros locais, até mesmo de outro estado, estudar na turma, na escola, e por ele ter aí, o que a gente chama de sotaque diferente, né, é, falar, é, muitas vezes, coisas que nós conhecemos aqui na nossa região, com nome, lá onde ele mora também tem, mas tem com outro nome, e muitas vezes, né, tem gente que não compreende, acha isso engraçado, né, acha que está falando errado, e não é, é que cada lugar, é, por exemplo, aqui, na Bahia, a gente conhece o aimpim por aimpim, existem locais aí que o aimpim é chamado de mandioca, ou de macaxeira, então, vem um, um coleguinha de um local que chama, né, aimpim de mandioca, e tem criança que, infelizmente, até mesmo adulto também, isso aqui que eu estou falando, né, não é só de criança, tá, é, que acha engraçado, que vai fazer graça, né, e não é, aquilo ali é uma peculiaridade da fala daquele local, não é que está errado, não. E aqui, gente, para a gente ir finalizando a nossa aula, hum, hum, uma notícia, né, de uma mãe que diz que o filho sofreu preconceito racial na escola, um colega da turma, né, teria chamado aí a criança de preto, feio, sujo e fedido, então, nós vimos lá no, no vídeo, né, do Criança Esperança, que a criança, ela não nasce racista, né, então, se essa criança, é, fez esse tipo de ação contra o colega, muito provavelmente, infelizmente, ela ouviu isso, em algum lugar, né, e aí a gente precisa ter um carinho também com as duas crianças, tanto a que sofreu, como a que praticou, para a gente ir mostrando para essa criança que o que ela fez não foi correto, né, e abraçar também, né, a criança que sofreu, né, o, o racismo. E aí, crianças, gostaram da nossa aula de hoje? Então, estou aguardando vocês aí para a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo, segundo ano, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,